Música 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 Hino Investigando Música 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 A мн оçada sobre o filme da América do General Diversity Ele se torna a nova empresa E a maior parte do governo do governo do governo, que nós temos no fonte Agora temos que contre- submitted o governo Co-ar o governo do governo steal o governo do governo A maioria das eleições do governo do governo Co-ar o governo do governo do governo civilização, que nós precisamos fazer o governo do governo Para o salão, virou e irdeo Porque isso estava me ajudando Mas temos que ser um alvore que eles estavam Os alvores e falei A criação de o alvore, eu vou ver Eu vou ver O nosso serviço a fazer O que é que nós falamos O que nós falamos A gente faz A gente faz O que nós falamos A gente faz O que nós falamos Nosso que nós falamos A gente faz Em steak Ou eu quero E aí, vamos lá. E aí o que a gente vai fazer o que é 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 o que é. O que você acha que é isso? E o virus que euãy iria vai vir white, Mas quando gente passa, O virus não 신ou a corbeira, Você não conhece eles a achar O virus é anjo out there. Mas temos que diga e voltas planetas muitas vezes, e o virus é muito mais, Então vamos ver onde estamos, Na verdade, Todos nós temos que termina o virus, Você diz que temos que entrar nas rodas n Awards de novo. Porque isso vai ser móvel. E aí, vamos lá. Obrigado. 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 Então, alguns deles, nós já fizemos um arraigamento para o país. Alguns deles já estão chegando. Eles já estão chegando, eu acho que sim. Eles já fizemos um arraigamento para o país, mas eles já estão chegando. Eles já estão chegando. Eles já estão chegando agora, eles já estão chegando agora. Os equipamentos e suprimentos que podem ser usados para tratá-se, então é o equipamento inicial que esperamos nos próximos dias, 500, a group of 500 pacientes que temos Marburg. Ministro Uzi Marasawa, turu alugua nda, kutaku kumutimu, ahogo baga komeza, imiimuayabu, nkobisanswe, aliko buuwa hiriza, namabgiriza yukwirind. Ndafata, ndafata ujiro wa kovidi chane, kuko yetraga mu chane chane mu uumechero, ahogo muna wakari chumba jifunze, uwe sanganua mu kuri muna rago meze, kuri inji chane chane ni close, close contact, kumaraso, matemba huu zi chango kwekoresho juman waragwai, chane chane naso anulimambo awagangaribo, va bandu ye kuko wahorana nunguruguayi, mure ICU, ujiwa humo, niyo awa hui protecti chane, kishwoka biyose, nabukawura huwe to, mumumamire wanye, ulikumumumusubizamo uzima, teiro awa nubugu kukumutima, njiri mbisubiremo, biyo wawamuze kutufasha kuhigawanya, kuko ahenshi chiri turasangawa tanjie kuhawalimiziyacho yose, nabutuwa shirawama ugeza, awanga mirawundi uzima uga wangu, kuko, nabujona ugaru ujibu kizu wangu na Marburg. Ministeri wuzima itangazako, ichiguzichi asrevisa zuvu wuzi kwaruguwa rie mavurilo, atani kuhanya hili anano mjuhugu, ndetse nizo kuhereche za abo ya hitanye, ali leta ibji shirir, himenye tso bingi enzbiranga, ubruguwa ibuga Marburg, bilimo, omurilo ukabij, kubabara umutukwe bikabije, kubabara imikaya, guchiribuga monokuruka, kuzara bosuko, momoji wa chigari. Hibari Tuzsia